Ah, tem que falar baixo Nossa É, 4 e 21 Que? Nossa senhora Meu Deus, esse server tá com muito lag Né? Também acho, cara Um ano pra quebrar aqui Quebra pedra Ela quebra e fica voltando, não fica? Fica, isso dá muita raiva Faz uma hora que eu já quebrei essa Ah, vou deixar assim Tô nem aí, eu tirei o gerador de pedra dali Ah, tá Ah, tá Ah, tá, o por quê? Não, não é isso aqui que eu tô fazendo Ah, tá Ah, tá Nossa, eu consegui uma picareta muito show Eficiência 1 É o que, Edma? É de pedra? É De De Pedra? É E dá fala que é boa Se for de diamante, tudo bem Ia ser melhor Ia ser mais do que boa Távamos jogando Skyblock É É Se for que a gente tenha A picareta de ferro no Skyblock É, vamos mirar e encontrar diamante? Né? Se bem que tem como Sério mesmo, tem como achar diamante Só que a gente teria que ficar andando muito, 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 muito Só que também teria que ser no Skyblock normal Não nesse daqui Que aí é só a gente ficar indo assim pra frente, indo pra frente, indo pra frente, indo pra frente Que a gente vai encontrar um mundo normal É, mas não nesse Skyblock Mentira É verdade O quê? Não sei Isso é uma mentira Mentira Opa, aí o meu não vai Por que o meu não vai? O que que não vai? O meu Que Que seu? O meu do meu É o seu E o meu é o seu Então o meu se fosse seu é meu What? Ah Por que você faz isso pra embolar na sua cabeça Porque ele é mais que a gente que a gente Nossa senhora Tá pinche Tá doido Vai, tá na hora de ganhar XP Vai, tá na hora de ganhar XP Ele demorou uma hora pra você já? Coloca as pedras em cima que depois vai vir pra baixo Ok, eu tô perdido Alguém me ajuda a pegar Eu tô na forma de XP Ele tem uma na original, né? É Não, cara Se você desligar Vai desligar já não, cara Por isso, cara Ai, meu dente Ai, 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 ai O cara tá usando hack Hack, 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 hack Tédio Normalmente você podia me ajudar Não, não Tem gente colhendo Tem gente pegando madeira E eu aqui morrendo Tá certo Ué, você prefere morrer do que pegar madeira É É É a escolha de cada um, sabe? Peraí, vocês estão jogando no Caiu 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 ou não? Não, não, peraí No 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 I No 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 Craftilândia ou é Minecraftilândia, sei lá. É no Jerry. Não, é no Jerry. Você agora tá boiando, sabe? Como assim? É no Jerry. O que que é o Jerry? Tá tipo assim. Ué, eu achei uma oitão. Como é que eu vou usá-la? Quer dizer, como é que eu senti a usá-la? Que demora, que demora, que demora. Ah! Você estragou a música agora, velho. Oh my God! Um intruso entrou na chamada. Quem? O que é? O intruso entrou na chamada. Olha, Manislin. Mas ele não é intruso. Ele é intruso. Ele apareceu do nada. O que você acha que o Manislin é intruso? Que preconceito. Ele é intruso. É, Manislin tá aqui. Bi, 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 bi. Não, cara, calma. Não matei ele, não. 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 Era aqui, cara. Ah, tá. Eduardo, não. Olha que ele não atende as escravidas. Não, cara, não matei. É muito bobo, cara. Pô, eu vou pensar o quê? Vou adivinhar que vocês estão jogando. Eu falei que o Manislin não era intruso. Ele entrou no código binário. Meu Deus. E qual é o código? Não, não o código. Sim, uma coisa do código. Tá, o código binário é... O que? O que o que? Sei. Só que não. A série da Elite Game vai ser... Só que não. Só, só, só que não. Você acabou de falar. Só, só, só que não. Manislin! Se não me engano, tem como colocar a senha. Tem como o quê? Colocar a senha num grupo. Tem? Tem não. Tem. Só o dono do grupo. Então, mas tem. Um cara colocou até uma vez num grupo que eu tava. Ah! Agora eu tô sendo perseguido. Colocar a senha no grupo de Skype? Sim, sim, sim. Sim, sim. E se todo mundo esquecer? Aí... Só anotar. Pode botar aquela senha. Do service. Aquela eu já ganhei. Crafty e tal, 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 tal. Tá aqui, mãe. Foi a calopsita. Que coisa mais feia, Reddy? Você faz as coisas e bota a culpa na calopsita? Ai, meu corpo tá bugado. Meu corpo tá bugado. Gosto. Mas foi ela. Ela tava do lado da sandália tomando um vento. Nossa, que casa bonita. Eu não aguento mais. Eu pego o XP, daí eu morro, daí eu perco tudo, daí eu... Ah, que saco. Ah, é? Falando do XP, eu vou encantar minha espada. Minha... Meu machado. Olha! Ó! Chamou de novo. O cara tá bugado. O cara tá bugado. A gente ficou bugado na escada. É, consegui inquebrado. Eu querendo algum tratamento que quebrasse, mas já... Não, eu consegui. Inquebrável. Ou seja, não se quebra. Obrigada pela sua explicação, cara. Eu não sabia que uma coisa inquebrada que ele não quebrava. Ganhou um Oscar por isso, hein? É! É melhor a explicação de quebrar a vida. Eu não sei. Gente, coloquei a senha. Qual a senha? Qual a senha? Coloquei a senha. A do mesmo do servidor. Qual é a do mesmo servidor? Eu não sei. Eu sou bem, não. Não pode falar. Eu sou bem, não. Ai, como é que a gente... Você sabe sim. É essa daqui, ó. É craft. Passa aí, Manilinha. Eu me esqueci. Manilinha, você tá no computador? Ah. Não. A Bia falou... A Bia falou que não é pra calar a boca todo mundo que ela tá gravando. Caraca. Obrigada, Bia. Não, ela não disse assim. Ela falou... Não, é pra calar a boca porque eu tô gravando. Não fala que eu tô gravando. Não é pra calar a boca. Não fala a senha porque ela tá gravando? Não, não. Aí você falou, né, cara? Não, ela disse assim. Agora entendi. Não fala porque eu tô gravando. Aí ela falou assim. Não é pra calar a boca. É pra falar... What? Não é nada. Ó. Nubi, fica morrendo. Não fala que eu tô gravando. Eu já entendi. Não é pra calar a boca. É pra não falar a senha? É a senha do grupo. Chega, né, Couto? Chega. Que a senha do grupo é a mesma... A mesma senha do grupo é a senha da... É, yo. Serve. Suicida! E eu vou... Tá, mãe. Depois eu vou em... Cadê você, Enderman? Meu Deus. Corre! Holy fucking God! Será que ele é mais da bastante fé? Tá. Quem são as pessoas que tão na chamada? Eu. Eu? Eu. Pelo nome. O Júnior pode entrar? Pra Elite? Espero. Ah, ô, Red. Lembra que o... Lá o... Ah, o DK. É. A gente também queria entrar. Gente, se a gente ficar aceitando todo mundo... Aí... Mas ele tava querendo entrar que era... Ele tava pensando que a nossa equipe... Seria que nem uma network. Sério? Ele tava falando que queria entrar e que tinha setenta e tantos inscritos. Por que que vocês tão rindo? Não entendi ainda, não. Não, é um negócio... Caraca, mano! Compartilha a piada aí. Por favor. Tô curioso. Também tô. Nossa, eu droppou barra de ferro de novo. Oba! Tá lá dentro. Tem que eu pego. Tá lá pro final, tá lá pro final. Eu não posso morrer quando eu tô com 8 de experiência. Nossa, a mesa encanta até quanto? 8, se eu não me engano. 8. Ui! Ui! Isso não caiu muito bem pra sua imagem, esses gritinhos. Ah, o cara é pequenininho. Não, falei ui porque tava muito morto. Olha que é pequenininho. Ele usa uma shotgun. Ah não, que merda. Eu encontrei minha espada com 8 e saiu repulsão. Olha. Coisa boa. Não boa pra ganhar XP. Cara, eu acho bem melhor a repulsão do que a fiada. Quase não, dá mais dano. Quer trocar de pado então? A sua é de? Pedra. A minha é de ferro. Sério? Sério, usei aqueles ferros. Ah, então claro que vale a pena trocar. Tá, quero. Quê? Quero. Ó, eu vou colocar aqui dentro do baú. Tá, peraí. Vem cá. Peraí que eu tava matando loucamente aquele zumbi. Ou tentando matar, né? O zumbi droppou batata. Batata. Ele tá droppando ferro. O zumbi droppou batata. Vai, deixei aqui seu espaço e você deixa a minha. Deixa aí a minha. Já deixei. Deixou nada, cadê? Level up! E agora tem uma granada. Quero ver. Como é? Essa espada aqui é zica. Sua espada aqui é monstra. Eu queria ganhar infinidade no ar. Mata zumbi em 3 hits. Gostou da espada? Uhum. Eu gosto dela pra ela ter repulsão e tacar os caras longe. Um disco! Diz que ele é que matou creeper? O disco é vermelho, vermelho. Aham. O disco é vermelho. Qual é o nome da música? Não sei, pera. Tô aqui loucamente matando os modos pra ganhar mais XP e eu encantar outro arco. Vocês juntaram ou vocês fizeram uma mesa de encantamento? Fizemos uma mesa de encantamento. Fizemos. Não, não fizemos. A Mia comprou. A metade dela foi comprada e a outra metade foi feita. Por quê? Porque o livro, essas coisas, foi comprada. Foi feita. Só a obsidian. A obsidian e o diamante. Que foram... Que foi... Não precisa de diamantinho. Tá amanhecendo, entra lá na parte de XP. Eu já tô aqui batando aqui. Se eu perder essa espada eu fico louco. Mentira. Nossa, um esqueleto full iron, cara. Dois patetas com um tiro só. Ah, não, não. Não, o esqueleto tinha dropado uma bota de ferro. Daí os itens foram removidos. Daí os itens foram removidos. Daí os itens foram removidos. Tipo, quando eu ia pular assim pra cima dele, os itens foram removidos. Como você é sortudo, cara. Só pra você ver. Minha melhor amiga sorte. Morre. 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 Acabou minhas flechas. Morre. 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 Tô level 9. Eu também tô. Essa farm de XP é muito boa, cara. Também acho. Ah, mano. De novo. Já matei três bosses aqui no mesmo lugar. Meu Deus. Não vou encatar mais minha espada. Ah. Eu vou encarar um arco. É só ótimo de arco. Eu nem uso o arco direito. Tem ferro pra eu fazer uma espada? Não. Não. Deixa eu guardar todos os meus itens no baú. Mais flecha. Mais flecha, já que você não tá usando o arco. Opa, falou aí. Foi bem... Foi um bom coração. Sei lá, sei lá. Falou aí, já vou. Eu vou ter que ir ali, sabe como é. Eu tenho que... Acabou a minha munição. Ih, falou. Falou. Falou, morre do céu.